Onde queremos chegar? Queremos chegar no máximo possível, porque é uma meta do evangélico, nós temos uma ordenança à luz da nossa fé de levarmos o que acreditamos a todas as pessoas. Então, nós vamos, nós evangélicos, não teremos limite para a nossa ação de fé evangelizadora, como não teremos limites para ocupar os espaços de poder dessa nação. Nesse limite, o senhor acha que os evangélicos podem um dia eleger o presidente da República? Eu tenho convicção que isso um dia vai acontecer. O presidente evangélico, não é? Hoje haveria um candidato? Olha só, nós tivemos na história recente, apesar de ainda não sermos 30% como somos hoje, mas já tivemos quase uma candidatura do ex-governador do Rio Garotinho, que é um evangélico, e também a ministra Marina Silva, que também é evangélica e é à esquerda. Então, ou seja, vai ser natural que em algum momento, até pelo crescimento, segundo os dados estatísticos, o cruzamento estatístico que existe, em 2030, 2035 no máximo, haverá no Brasil uma maioria de evangélicos pelo número e pela curva ascendente que temos de crescimento do segmento. Então, isso vai ser uma coisa natural, não é um projeto de poder. Naturalmente, essa conquista de espaços vai acontecer pelo nosso crescimento. Isso é sociológico. E aí o Brasil deixaria de ser um país laico, deputado? E aí o Brasil deixaria de ser um país laico? É isso que o senhor defende? Jamais. Nós, evangélicos, temos origem no protestantismo, sempre temos autoridade moral histórica para separar a igreja de Estado. Nós nunca vamos querer, jamais aceitaremos um Estado religioso. Esta não é a história do protestantismo. Ao contrário, nós nos revoltamos contra o Estado romano. Este, sim, era o único Estado misturado, igreja e Estado. Nós nunca praticaremos isto. Isto é uma prova de que os países mais avançados do mundo da Europa, os maiores índices de desenvolvimento humano, Noruega, Dinamarca, são países protestantes. O próprio América, os Estados Unidos, a maioria de protestantes, lá são Estados que não são laicos. Ao contrário, nós temos autoridade para defender. Mas aí, nas ações, deputado, isso acaba interferindo, por exemplo, na questão dos direitos civis, por exemplo, dos homossexuais, questões que os evangélicos defendem, como políticas públicas, por exemplo, acabam interferindo de quem não é evangélico. Como é que seria isso, então? Como é que o senhor vê na prática isso acontecendo? Eu vejo na prática o que acontece nos outros países que têm presidentes evangélicos. Nós temos inúmeros países com presidentes evangélicos que respeitam todas as garantias de direitos e a democracia não é ditadura. Eu estou defendendo que, em algum momento, vai ser natural, é sociológico pelo crescimento dos evangélicos. Temos um presidente evangélico, mas ele não vai impor sua crença e seus valores a todos. É o sistema democrático de direitos, na sua perfeição, funcionando. Por que não pode ser um evangélico? Pode ser católico, pode ser ateu, pode ser espírito. Um evangélico não pode ser presidente. Deputado,